Elisa cresceu enfrentando a amargura da própria família. Perdi a minha mãe já faz tantos anos. E de alguma maneira eu também perdi o meu pai. Cercada de maldades. Os homens olham pra ela da mesma forma que olhavam pra mãe dela. Já chega! Uma vida de injustiças. Tô muito cansada da vida que eu tenho desde que eu perdi a minha mãe. Nenhum pai trata a própria filha como você tem me tratado. Isto é pra você entender que não quero te ver perto do meu filho. Meu pai sempre pensou que a minha mãe tinha enganado ele. Eu não acredito que as coisas tenham sido assim. Abismo de Paixão. De volta dia 8 de novembro, 6 horas. Nas novelas da tarde do SBT.